Olha o apito da filma, menino! Bora provar que é melhor que trabalhar! Começa agora o programa Feito por Você, na apresentação contagiante, deslumbrante, de Juju Gatinha. Todas as sextas-feiras, às 19h, com muitas músicas, entrevistas, bate-papo. Uma verdadeira festa aqui, na TV Cinec, trazendo para você momentos de alegria e descontrações. Programa Feito por Você, começa agora, aqui, na TV Cinec. www.tvcinec.com.br Graças a Deus, finalmente é sexta-feira, deituro a semana inteira, é hora de relaxar. Olha o apito da filma, menino! Bora provar que é melhor que trabalhar! Oi, 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 cheirosa, cheirosa! Nossa, Juscelia, como tu tá linda! Juju! Ui, que vestido é esse! Esse vestido tá curto. Ô, gente, vocês tão sentindo, assim, um negócio, assim, meio grande? Será que é as bolinhas brancas que aumentou? Ou é a pança mesmo, hein? Essa quarentena tá dando o que falar, misericórdia! Ó, 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 que espernão, Juju! Eita, nós! Cês tão, gente! Cês acreditam que cês tão? Ui! A Juju hoje não tá sentindo dor, então a Juju hoje, ó, vai sair igual a cobra mal matada. Eita, Juju tá com convidados, é! Mas agora eu quero chamar o bonitão, do professor Reimundo! Chega pra cá, professor! Juju! O professor Reimundo chegando na alegria, Juju! Já tô aqui! Boa noite! Boa noite, todo mundo! Ô, professor! Diga, Juju! Eu acho que nós trocamos de sapato! É mesmo? Por quê? É, porque semana passada nós tava com outro! Ué, eu tava com preto e você com? O azul! O azul! O azul! Ei, professor! Boa noite pra todo mundo, Juju! Como é que cê tá, professor? Cê tô? Hoje eu tô muito contente! É mesmo? Sabe por quê? Não! Porque eu tô te vendo, Juju! Gente! Quando as pessoas me veem, fica com essa alegria... É os meus cabelos, sabia? É verdade, tá vendo? Ai! Juju, hoje tem bastante convidados! Tem bastante! Muito convidado hoje, né, Juju? Professor, tem tanto convidado que eu vou botar você pro balcão, professor! Ah, Juju! Já, professor! Boa noite pra todo mundo, Juju! Então, dá seu boa noite aí pra gente! Boa noite pra você que tá me vendo, me ouvindo! E também me assistindo junto com a Juju Gatia! Verdade! Hoje é sexta, amanhã é sábado! Não, professor! Não esquece que amanhã é sábado, sábado! Não, não, professor! É sexta, amanhã! Chupa o convidado, Juju! Chupa o convidado, Juju! Eu vou botar você pro balcão! Tchau, professor! É, gente! Botei o professor pro balcão! Ele hoje tem um monte de coisa maravilhosa! É, mas a gente vai começar hoje, sabe, com uma pessoa, assim, deliciosa, assim, ela parece eu, sabe? Mas, assim, é mais gostosa, sabe? Assim, ela tem, assim, muitas gostosuras, sabe? Canta que é uma beleza! É, gente! Ai, cheirosa! Chega pra cá, cheirosa! Ai, meu Deus do céu! Você sabe quem é essa? Ai! Oi, Juju! Mas que prazer! Obrigada pelo convite! Gente, eu nem falei o nome dela, vocês perceberam? Eu não falei seu nome! Ela não chamou, mas ela ficou, vinha, vinha, vinha! Vinha, porque ela é uma cheirosa! E aí, Fofuxa, como é que você tá? Bem, graças a Deus! E isso tudo aí é seu ou cheirosa? É! Tô tentando perder um pouquinho, né? Ai, perde não! Nessa pandemia, eu achei um pouco! Eu vou, ó, ó, pra quê? Eu tô parecendo uma lagartixa que engoliu uma outra, uma cobra que engoliu a lagartixa, sabe? Eu vou perder e vou mandar pra você, beleza? Ah, não quero achar mais não, quero não, quero não! E aí, amor, você? Como é que tá aí? Estou felicíssima, trabalhando bastante! Muito show? Show não por causa da pandemia, né? Nem show live? Mas eu fiz, sim, claro, fiz bastante live, aí eu parei, a última eu fiz dia 7 de dezembro, novembro. Ah, bom! E a 7 de novembro foi minha última live. É mesmo? E agora eu... E qual foi o nome dessa live, pra ver se o pessoal lembra? Live show! Live show Mary Lopes, teve uma antes, que foi convidada, Mary Lopes e convidados. A menina é poderosa! Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é só acessar lá no meu canal no YouTube, Mary Lopes Oficial. Vocês vão acompanhar todas as minhas lives, programas de TV. E beleza! E você vai cantar pra nós, cheirosa! Com certeza! Eu vou fazer duas músicas do meu... Uma do meu CD Homem Bandido, né? Que eu trouxe pra você aí, ó! Você é homem bandido! Trouxe o CD Homem Bandido pra você, que tá ali, ó! Opa! Olha lá na tela, ó! Homem Bandido, Mary Lopes! Nossa! Esse CD está disponível no Mercado Livre. Ah, é? É, só acessar o Mercado Livre e colocar Mary Lopes, Homem Bandido. Opa! Que você tem acesso a esse mundo novo. Ai, mulher, você que tá atrás de Homem Bandido, vá atrás desse CD, tá? É, e tem CD novo chegando. Vamos baixar o Homem Bandido. Tem CD novo chegando, já vou cantar uma música do CD novo. Uhul! A minha Julieta. E depois do meu Julieta, tem mais surpresas. Não morreu? É, mas a gente fez uma música aí. Você ressuscitou, foi? A gente fez uma música aí. É mesmo? Com certeza. DJ, solta aí, DJ! Solta aí, DJ! É, nós! Pra que é melhor se eu já tenho os seus carinhos? É tudo o que preciso pra ser feliz. Não quero mais nada no mundo, só você. Porque nós somos feito planta e raiz. Sem meu amor, você se sente abandonado. Com sua ausência, me desespero também. Porque nós temos pra seguir na mesma estrada. É impossível se entregar a outra vez. Quem sabe não fomos Romero e Julieta. Um grande amor, um grande amor, um grande amor interrompido no passado. Mas desta vez, ninguém irá nos separar. Um grande amor interrompido no passado. Um grande amor, um grande amor, um grande amor interrompido no passado. Um grande amor, um grande amor interrompido no passado. Um grande amor, um grande amor, um grande amor interrompido no passado. Um grande amor, um grande amor interrompido no passado. Um grande amor interrompido no passado. Sem seu amor, minha vitória é um fracasso. Desesperada, meu coração perde sozorro. Me arrepio só de pensar em nós dois Na cama como já aconteceu Se me arrepio e me emociono pra valer É por você ser meu e eu ser de você Quem sabe não fomos Romeu e Julieta E nessa vida viemos continuar Um grande amor interrompido no passado Mas desta vez ninguém irá nos separar Um grande amor interrompido no passado Mas desta vez ninguém irá nos separar Um grande amor interrompido no passado E Rony Mota Olha, são gente chique São meus parceiros A próxima música que eu vou cantar também é do João Rezende E da sua esposa, Maíla Mota E da sua filha Larissa Yasmin Menina, é muita gente boa demais É muita gente Vai cantar mais uma pra nós? E no meu novo CD Nesse aqui tem quatro músicas do João Rezende Só música top Ui, Jesus Apaga a luz DJ, toca aí DJ Simbora Brasil Segura a raça A melhor viagem através da história No itinerário de um sonhador É quando o poeta busca na memória Rever mentalmente o interior Seja nas fazendas Ou pior que tenha O que vale a pena nessa distração É matar saudade com ânsia incontida Na infância vivida sem preocupação É matar saudade com ânsia incontida Na infância vivida sem preocupação Sorrindo os copos O verde esperança E a brisa balança Num beijo sutil A doce paisagem se faz murmurante Os veintos uivantes Enfrescam os rios A doce paisagem se faz murmurante Os veintos uivantes Enfrescam os rios Ao ouvir o grande clássico Saudade de minha terra Do saudoso poeta Goiá E meu monte Eu fecho os olhos E com a janela da imaginação Eu revejo o meu sertão No alto da serra Com fins da poesia O sol irradia Com a força de Deus Verdura carinho Valor, amizade A luz que invade Cada filho seu A noite se enfeita Com lindas roupagens Naquelas paragens O amor se traduz Em manto estrelado Do ser tão amado Que foi adornado Em forma de luz Em manto estrelado Do ser tão amado Que foi adornado Em forma de luz Quem ouve esses versos Percebe o carinho Que a alma derrama Através da canção Nota teu motivo Da forte saudade Que até hoje invade O meu coração Nota teu motivo Da forte saudade Que até hoje invade O meu coração Cabanão mundão Delícia Eita, mulher Que gostoso Que delícia Pensa essa mulher No rodeio, hein Misericórdia Eita, nós Não dá pra ninguém Como diz aí o Tom Santos É forte Brasil Uhul Aí não aguenta não, meu amor Leva demais Demais da conta Tem um casal de japonês aqui Você viu? Viu Viu que coisa mais linda Deixa eu botar um segredo pra você Olha só Saiu Narawa Kokoro Tobitatsu Obato Uuuu Kizutsu Itatsu Bossa Ah 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 Tá lindo aqui, ó Eu cantei por 14 anos Não sei Tinha assim A senhorita Já ouviu falar em Meire Lopes e Yamashiro Era só Meire e Yamashiro Cantei por 14 anos Olha Eu participei de muitos campeonatos e música japonesa Olha que é isso A menina é demais da conta Eu tenho 68 diploma de primeiro lugar de música japonesa Menina Em 2008 Em 2008 Em 2008 eu fui convidada pra abrir a festa Da chegada do príncipe do Japão no Brasil Olha Eita Nós Eu que fiz a abertura da festa Gente, quanta honra, menina O programa feito por você Tá demais da conta Jujugatinha não aguenta com o negócio desse É por isso É por isso que eu canto fazendo gesto Uhuuu Eu gosto de sentir o povo Eu gosto de passar Eu gosto de energia Essa alegria E o povo gosta de sentir você Com certeza Eita, nóis Segura, pia Eu pensei que era eu a única Mas eu já vi que tem alguém melhor O mundo da gente não tá muito certo hoje, não Posso deixar meus telefones pra contato? O telefone, não Você deixa só o número, tá? O número É Então agora o seu telefone Será que vai ficar aqui na telinha? Eu acho que não vai ficar na telinha não Mas a gente coloca lá no telefone É o 011 97034 Devagar 011 97034 Sim 6283 Sim Falar com Silvio Santos Produções E leva quem? Meire Lopes pra sua festa É Silvio Santos? É Silvio Santos? Silvio Santos Ei, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Tamo junto Não, é melhor assim Quem tem dinheiro, leva Quem tem dinheiro, leva a Meire Lopes pra sua festa Isso aí, gente Meu amor, muito obrigado por você ter vindo aqui Eu que agradeço de coração Vou mandar você pro sofá, amor Tia, mas eu quero agradecer o Paulinho Que foi através do Paulinho que eu tô aqui no seu programa Paulinho? Você sabe que o Paulinho já é da casa É um chaveirinho da casa É um chaveirinho? Tá bom, Paulinho Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite E ó, foi um prazer participar do seu programa Maravilhoso Prazer a todo mundo, minha querida Quem quiser conhecer a Meire Lopes, segue aí nas redes sociais Eu agora já vou seguindo Meire Lopes Eu não te seguia Vou seguir aqui de hoje Isso E quero agradecer ao Carlos Augusto, né? Que me deu a oportunidade pra passar a frente dele Carlos Eduardo É isso É o Carlos É Carlos É Carlos Eduardo, Carlos Augusto Isso aí é tudo Ele falou que é o homem bandido Que bandido é Ele é o homem bandido e a minha mulher fera É o homem bandido e a mulher fera Obrigada, minha linda Cheiro, cheiro Tchau Ô, pro sofá, querida Fique à vontade Eita, nós Você viu, gente, que coisa gostosa Eu fiquei animada Nossa, professor Fiquei animada Professor Ui, professor Professor Cadê? Ai, meu Deus do céu Eu fiquei animada Professor Professor Eu acho que o professor Tá ocupado agora Ei, professor Ei, professor Oi, Juju Diga, Juju Professor, gente Você gostou? Eu amei A noite Fez uma homenagem É que me torna, Juju E canta super bem Não é verdade, galera? É, a gente tem que chamar ela pra cantar aqui Umas músicas É japonesa pra nós É japonesa É Ela canta Chega pra naí Eu não entendi nada que ela falou aqui Ela falou que é mesmo, professor É, eu sei O professor Tá aqui É É Nossa Professor Diga, Juju Professor, por acaso você conhece isso aqui, professor? Ah, isso aqui eu conheço Conhece? Nossa, é uma garrafa É, é uma garrafa, né, professor? É garrafa com suco É, é um suco, né? Não é isso? É uma garrafa, né, pessoal? É uma garrafa com suco? Gente, a Juju ganhou essa delícia Essa delícia aqui dessa cachaça de coco, gente É Cachaça de coco? Cachaça de tucatu, professor Cachaça de cocô, Juju? Cocô Cocô? De coco? Alguma coisa Essa daqui é o que, Juju? É coco É lesma? É coco, professor É coco Olha aqui, mostra aqui Não, mas vou dar pra ser não, viu, professor? É coco Juju ganhou Mas quando o Juju abri, o Juju... Você gosta disso, Juju? Disso eu não gosto nem Eu gosto do coco Você gosta da rolha Você gosta da rolha? É É bonito isso aqui Onde vai, Juju? Juju, ó Lá no Cotucatu, professor, ó No Cotucatu? É É, onde que tem... É uma cidade que só vende isso? Não, eu acho que tem outras coisas Mas essa veio direto de lá Olha que beleza, professor Gosto demais, é É, professor, depois eu volto Depois eu volto Depois a gente conversa, Juju Cheiro, professor Ai, gente, ó Eu de volta Ó, eu de volta É Agora Tem um cheiroso Tem dois cheirosos ali Que assim vai cantar E eu vou me requebrar Igual a cobra mal matada Agora Uhul É Carlos Carlinhos Silvaninho Ai Ai, gente Tudo ótimo Mas você sabe que agora a moda não é beijo Amor de Deus, o que que é aí agora? Agora é cheiro Você usa o perfume de lá e a gente, ó Cheira de cara E aí, cheirosos, como é que vocês estão? Beleza, graças a Deus, tá tudo bem? Você tá bem? Tudo ótimo Que menino bonito Melhor agora, né? Ai, meu Deus Esses meninos são berridos Você é grandão Eu te falei Eu te falei que tem uma Juju lá em casa, né? É Me falou Pichane, né? Pichane, né? Tá bichando Ai, meu Deus do céu Mas você tá Não é a bichona Não é a bichona Vai, meu Deus do céu Já começaram Ainda bem que aqui é só o Juju Gatinha, querido É a cobra mal matada É a... Juju, você já mora aqui, ó Eu já moro aí? Já tem um pedaço grande Ai, meu Deus do céu Que beleza E vem cá É com a Juju? Não, você não vai pagar nada Ai Juju Oi, meu anjo Quero te parabenizar pelo seu programa Obrigada, amor O professor também que tá aqui do lado Parabéns pelo trabalho E até o professor da TV Sinec É um prazer muito grande estar com vocês aqui É? Mas eu acho que vocês vão cantar uma música deliciosa pra nós Inclusive essa música vamos cantar Posso falar, parceiro? Pode Essa música Eu lancei ela em 99 Com o Sartor de Santarém Que nos deixou esse ano Nesse ano agora Infelizmente partiu Nós lançamos essa música em 99 Essa música hoje Ela tá com mais de 60 regravações E no YouTube Se você procurar a música O Vô do Kindle Você vai encontrar Tá mais de 8 milhões de acessos Que chique Tá bom? Uhul É, gente Vocês são chique demais, hein? Não, é Deus, hein? Desse jeito Eu vou saindo de fininho Solto o som, maestro Uhul No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas Eu entrei Um novo sentimento Um novo sentimento Eu conheci Eu tive tanto medo Mas te amei Você me deu coragem Eu cresci Nas nuvens mais distantes Meu amor Jogou comigo Jogou comigo Você também Eu fui Entre os rastros e mãos dadas com você Ficamos febre nas minhas asas Foi porque Você fez viver mais forte do que sou Foi em você E eu me descobri Mas como aconteceu Isso eu não sei Eu tinha o coração batendo aqui Mas antes de você Eu nem notei Você é muito mais do que pediu É a força da palavra que o rei É leve vir para o meu respiro É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu fluei 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 alto como o sol Como o contor Meus estrelas do prazer Do nosso amor Junto comigo Desceu também Eu fluei Entre os rastros e mãos dadas com você Ficamos febre nas minhas asas Foi porque Você fez viver mais forte do que sou Oh meu Deus do céu Eu tava voando ali Meninas Que música deliciosa A gente vai chamar essa música, né, Juju? Bartô Amor Já sabe, viu? Vou cantar essa música pra você, viu? Cheiroso Chega em casa, viu? Juju E essa música? Diga, cheiroso É de um grande composto Olha dois Meninas, cheirosos mesmo, viu? Ó Tão cheirosos, viu? O nosso amigo Paiva E a Doralice Rodrigues São os compositoras dessa música Olha Que chique Inclusive o Paiva Um grande compositor Também com toda a música Rumo a Goiânia Ota nóis Só sucesso Só sucesso Um pouco delas Mas vocês vão cantar mais, né? Ó, será um prazer Deixa eu aproveitar aqui Aproveita Porque ele fala bastante Vocês percebeu E não sobra nada pra mim Ah, é? Velho Barreiro Um abraço pra vocês Claudinho, César Obrigado por estar acreditando na gente aí E aproveitando Lá em Fortaleza Aline Anjos Tá assistindo mais? Oi Aline Anjos Da Semi Joia Cheiro Cheirosa Vai mandar um cheiro Parece que ela é bonita demais É, é? Aline é um cheiro O Carlos O Carlos O Carlos Também não podemos esquecer Da Colônia, né? Colônia Lá em Santa Rica Passar 4 Você viu a Colônia Eu gosto demais da conta E a Colônia Tá torcinando também O Carlos Alguém Muito agradeço Olha que chique Esses meninos são chiques Pessoal da Colônia Pessoal da Vale Barreiro Nossa brava Nesse carinho Ó, o negócio é chique, hein? Eu vou até sair do meio de vocês Soma a caixa, maestro Já põe um cara 100% sério Elegante Cavaleiro Tipo do Juan Sensível Sentimental Pensa num cara fiel Quem fazia surpresa todo dia Quem é prima Trazinha o café da manhã Mas ela valorizou Perdeu Agora já hélice O cara montou Caiu a minha ficha Acordei pra vida Tô colecionando Beijos Que diferença Agora o movimento Tá perdendo Rotativo 100% E a liberdade Tô curtindo Eu peço Ah, ah Casar de novo não Pra quê? Pra ser vítima de traição Ah, ah Gostar de novo não Dá chance pra beber Que eu não Ah, ah Casar de novo não Pra quê? Pra ser vítima de traição Ah, ah Gostar de novo não Dá chance pra beber Eu não Já põe um cara 100% sério Elegante Cavaleiro Tipo do Juan Sensível Sentimental Pensa num cara fiel Que fazia surpresa Todo dia Que na cama Trazia o café da manhã Mas ela não valorizou Perdeu E agora já hélice O cara montou Caiu a minha ficha Acordei pra vida Tô colecionando Beijos Que diferença E agora o movimento Tá perfeito Rotativo 100% E na liberdade Estou curtindo De cabeça Oh, ah Casar de novo não Pra quê? Pra ser vítima de traição Oh, ah Gostar de novo não Mais chance pra beber Eu não Oh, ah Casar de novo não Pra quê? Pra ser vítima de traição Oh, ah Gostar de novo não Mais chance pra beber Eu não Ah, ah Gostar de novo não Mais chance pra beber Eu não Ah, ah Gostar de novo não Mais chance pra beber Eu não Ah, ah Gostar de novo não Mais chance pra beber Eu não Nossa, nossa Casar não, né meninos? Nunca mais Não, né? De novo não, né? Não, né? Agora são vocês Só bandido da Meire Eita, meu Deus do céu E muito beijo na boca agora Não, não pode É pandemia Agora é só cheiro Só cheiro agora, né? Agora é só perfume, amigo Juju Eu quero te mandar um forte abraço A todo o pessoal do fã clube Carlos Augusto e Silvano Opa Nós temos lá vários radialistas Vários pessoal de programa de televisão Também com a gente lá E eu quero não falar mesmo de ninguém Senão a gente fica devendo, né parceiro? Então um abraço Um cheiro pra todo Ó gente Eu vou colocar os dois no sofá Mas daqui a pouco eles voltam pra cantar mais pra vocês, viu? Eles só vão ali tomar água e já voltam, viu? Vamos lá Vou botar vocês pro sofá Cheiroso Fique à vontade Obrigado Por gentileza Daqui a pouco A gente chama vocês de novo É gente Agora a gente tem um momento bem descontraído A gente vai agora soltar uma piadinha com o professor Ei professor O professor Agora a gente vai fazer Juju Oi Eu estou aqui de novo Juju Oi Você tá com saudade Você tá com saudade de quê? Da pia? Na verdade Toda semana Quando passa, né? Não tem nosso programa Ah é, né? Devia ser todo dia, né Juju? Ai Nossa Eu tô meia triste Por quê, Juju? O que aconteceu com você, Juju? Porque ganhei um presente, professor Você ganhou? Ganhei um presente Que presente é esse, Juju? Nossa Gente Você ganhou um pelo? É Vai limpar o chão da sua casa, Juju? Não Vai enxugar os pratos que eu deixei na pia Vai enxugar O chão da sua casa Ai meu Deus do céu É, professor Gostei Mas eu tô ali todo branco É, todo branco Todo branquinho, né? É, todo branquinho, professor Mas conta, professor E as novidades? Conta pra nós aí hoje Eu tô muito triste hoje O que houve? Você tá triste? Ó Essa pandemia, Juju É verdade, pessoal? Hum O desemprego tá muito grande Não é, Juju? Tá, professor Juju, eu tô desempregado Sério, professor? Sabe quanto tempo? Hã? Dez anos Misericórdia, Jesus Dez anos sem trabalhar, Juju Tá difícil, né? E você tava fazendo o que, professor? O tempo todo? Você comia só tomate Credo? É, mamita, papete Só me dá tomate É? E por quê? Tomate, tomate Suco de tomate É porque não tinha Outra comida em casa, professor? É porque não trabalhava, Juju Não trabalha, Juju Aí não trabalha Como tomate, é? É Quem não trabalha Não pode comer bem Não? É Mas tomate é muito bom Vitamina É, é Tomate todo dia É mesmo? É de manhã No almoço E como dorme Tomate Soco de tomate É, professor? Mas, Juju É, sabe Eu tô mais triste Porque essa semana, Juju Na segunda Eu fui numa empresa E aí, professor? Eu fui fazer uma entrevista Deu certo? Eu inventei um currículo primeiro Depois fui eu atrás Aí quando eu cheguei na empresa Eu toquei a campainha Abriu a porta Eu entrei Não vi ninguém É porque Tinha demitido o porteiro Aí eu testei Que eu vou estar pra trás Aí de repente Aí veio uma mulher Vem uma mocinha Desceu Ela falou assim Você que é o professor Raimundo? É Professor Raimundo Ah, você vai fazer uma entrevista Então pode subir Aí eu subi Sentei sabe aonde? É No sofá Eu sentei no sofá, Juju Eu não sei porque Eu não me engano Eu fiz três perguntas Foi Qual foi a primeira? A primeira pergunta Ela falou pra mim Qual foi a primeira? Ela falou assim Você veio de onde? É, eu vim da barriga da minha mãe É, professor Isso não é resposta Ah, mas ela me perguntou De onde você veio? É Vim da barriga da minha mãe Aí ela falou assim Qual foi a segunda, professor? Ela falou pra mim assim E fez assim, ó Professor, você é o senhor Aí ela fez assim Ela fez assim A segunda pergunta Ela fez pra mim Qual foi? Ela perguntou assim Você, você trabalha com o que? Eu falei assim Eu sou jogador Professor, ou você é professor Ou você é jogador Mas de momento Eu sou professor E também sou jogador Você joga o que, professor? Aí, olha só Aí ela falou assim Eu sou jogador Ela falou pra mim o seguinte Ué, você tá no cargo errado Por quê? Aqui é cargo Sabe o quê? Hã? De faxineiro Aí eu falei assim Você tá confundindo todo mundo, professor Aí ela falou assim Pra mim assim Jogador Então você tá errado Eu sou jogador Mas por que jogador? Nessa pandemia Eu tive que jogar É, professor Ela falou pra mim Jogador De qual tipo de esporte Que você pratica E aí, qual é o tipo? Aí eu falei Não, eu não pratico esporte Eu sou jogador na quinta Com a minha caceta Eu tô ganhando, Juju E não ganhou nada Coitada do meu professor Eu tô jogando Continua jogando, professor? Tô jogando Ah, meu Deus Não tô ganhando nada, Juju Que situação Eu fui reprovado, Juju Eu sou jogador Professor, eu vou deixar você aí Refletindo Já vou, Juju Até daqui a pouco Até daqui a pouco É, gente Ó, não faça igual o professor, não Não vai caçar jogar, não Pelo amor de Deus Tá? Eu quero dizer pra vocês, gente Que eu tô aqui Muito feliz hoje Hoje é o nosso penúltimo programa, né Desse ano Eu quero agradecer A todos os artistas Que participaram Desse programa Feito por você Com Juju Gatinha E equipe TV Sinec Eu quero tá Mandando um cheiro Pra o pessoal aí Na É BA Na BR Na 116 No ponto de apoio São pessoas que curtem A TV Sinec Que curtem A Juju Gatinha Lá na Bahia É Na Bahia Em Fortaleza Segipe Natal No Paraná Toda São Paulo Tá? Eu quero tá agradecendo A todos vocês Todas O 1.600 Visualização Do nosso vídeo Eu quero agradecer Muito obrigado Tá? O carinho É recíproco É verdadeira Quero dizer Quero dizer que eu amo Cada um de vocês Assim Muitas pessoas Tá me chamando Lá no Face Às vezes Eu não tenho tempo De responder Mas Sempre que eu posso Eu tô lá Respondendo Vocês Quero dizer que É muito 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 bom Tá aqui Agradecendo Porque enquanto Outras pessoas Estão aí Nos hospitais Nós estamos aqui Tentando levar alegria Pra esse momento difícil Que as pessoas Vêm passando Eu quero deixar aqui Também meus respeitos Às famílias Que perdeu Pessoas Essa última semana Em dois acidentes Que houve aqui no Brasil Né? Porque a gente só fala Dos famosos Mas essas pessoas Também são famosos Pra gente São famílias São vidas Eu quero deixar aqui Os meus respeitos Com certeza O respeito do professor De toda a equipe Né? E quero dizer Muito obrigado Outra coisa também Que eu tô querendo Falar aqui Gente Olha Eu Hoje é o penúltimo Programa E desde que eu comecei A fazer Esse programa Aqui na TV Sinec Eu venho Em uma empresa Que é Simplesmente Maravilhosa Gente Eu tô falando aqui Da empresa Catarinense Olha Eu não conheço Uma empresa Tão maravilhosa Quanto essa Ônibus confortável Atendimento 10 Gente Quando a gente chega Na rodoviária De Marigá Pra ser atendido Pela família Catarinense Pelo Moisés E os outros rapazes Que ficam lá É surpreendente A forma Que ele nos trata Respeitoso Atencioso Sabe Então assim No meio A gente às vezes Precisa viajar Pra algum lugar E aí aquelas empresas Com aqueles motoristas Grosso Ignorante A Catarinense Não tem isso A Catarinense Os motoristas São maravilhosos Eu tô aqui Pra deixar O meu Muito obrigado A empresa Catarinense Que me traz Toda semana De Maringá E que me leva Daqui pra lá Também Como todo mundo Sabe Eu viajo Todas as sextas-feiras Pra vir Fazer o programa Ao vivo Só pra vocês Então um beijo Enorme Catarinense Um beijo Moisés Toda a família Gratidão Um Feliz Natal Pra você Pra todos aí Do guichê Da Catarinense De Maringá Um cheiro Ah E também Não esquecendo De mandar um cheiro Pra Stamix A Rádio Stamix Parceira Que tá junto Com o programa Feito com você E olha 2021 Parceria Nova Direção nova E equipe Nova Então gente Muito obrigado Catarinense Stamix E todos os parceiros Aí Mas vamos deixar De conversinha Porque A gente quer Fazer igual A cobra mal matada Olha o tamanho Da pança Da criatura Misericórdia Senhor Ó Isso aqui Isso aqui Foi um churrasco Que me levaram hoje E aí aconteceu Esse acidente Tá E a culpa É de quem me levou Pra comer churrasco Viu Mas Agora eu quero Chamar a gente Que é isso Eu quero chamar O Everton Everton Vem cá É o Everton E o Gabi Gente Vocês lembram Que semana passada Alguém tinha se acidentado Quem foi de você Oi gente Oi 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 Quem foi que se acidentou Foi o Everton Foi o O que foi que fizeram com você Meu filho E bateram Apanham um pouquinho Meu Deus do céu Que maldade Bem vindo ao programa Que bom ver que vocês estão bem Eu tô feliz Tá vendo gente Foi ele aí Foi ele Foi ele Pegaram ele Jogaram ele de lá de cima E aí ele quebrou a unha Por isso ele não pôde vir Mentira gente Mentira Brincadeira Ele se machucou mesmo Mas você já tá bem Não tá Tô bem Graças a Deus Bonita Essas meninas Obrigado Casado Solteiro Viúvo Desquitado Casado Namorando Ai meu Deus do céu Peraí Casado Namorando Namorando e casado Casado Ah tá Tá bom E aí gente Quais as novidades Hoje Tá bem melhor hoje Né Porque Vem esse convite A senhora Deu Nossa Nossa Ai Que chique A gente quer vocês mais vezes Gente É um prazer Isso é só o início Prazer Olha Mas vai cantar pra nós Porque eu tô sentindo Esse menino tímido Né Ele é meio quietinho Ele é tímido Né É Olha como é o nome da esposa Priscila Priscila minha filha Dá um açaí Pra essa criança aí Pra ele animar um tiquinho Porque ele tá muito tímido Tá E aqui na Juju Gatinha Timidez Mora do lado É Eu tô meio nervoso Que eu tô perto de você hoje Ai meu Deus Não fique não Meu filho Esse excesso de gostosura aqui É demais da conta mesmo Deixa todo mundo nervoso Bonita assim Fique nervoso não Sem problema Olha Olha pra lá como você é lindo Manda um cheiro aí Pra sua cheirosa Um cheiro pra minha esposa Priscila aí É E tem filhos Tenho Quantos Seis só Seis É por isso que ele tá nervoso Agora eu entendi Seis filhinhos Solta Sol DJ Vemora Vemora com Everton Gabriel Vemora com Everton Gabriel Vou te pegar Eu vou me de semana Fui na pista Pra dançar Tomando E quiser ver Comecei a paquerar Me escarrava pra um lado Me escarrava pro outro Uma mina foi chegando Me agarrando E me dizendo Quero me pegar Quero me pegar Quero me pegar Quer me pegar Quer me pegar Ela tá me dizendo Quer me pegar 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 Então eu fui falando Tá carazinha tá Tá carazinha tá Tá carazinha tá Tá carazinha tá Eu vou te pegar Tá carazinha tá Chegou fim de semana, fui na pista pra dançar, tomando uísque e ferrou Comecei a paqueirar, me escava voando, me escava voando Uma mina foi chegando, pegadando e me dizendo Quem me pega, quem me pega, quem me pega, quem me pega, quem me pega Ela tá dizendo Quem me pega, quem me pega, quem me pega, quem me pega, quem me pega Deixa eu ver por favor Na taradinha tá, na doidinha tá, tá querendo, tá então vou te pegar Vou te pegar, quem me pega, quem me pega, quem me pega Tá caradinha, tá, tá doidinha, tá, tá querendo, tá, então vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Vocês estão querendo pegar e eu tava quase sendo pega ali. Ui, meu Deus, que delícia. Como vocês cantam bem, menino. Obrigado, obrigado. A timidez do menino foi-se embora, você viu? Quando ele começou, quer me pegar, quer me pegar, quer me pegar. Eita, meu Deus do céu, ele pegou. Pegou? Eita, nóis. Que delícia, gente. Tá muito gostoso o programa hoje, né? Os meninos ali cantam demais também. É? Os meninos, é bonito todo ali. Ele é bonito e cheiroso, mas vocês também cantam muito. E são muito bonitos. Obrigado, Juju. E talentosos, meninos. Obrigado. Ó, joga essa timidez fora, porque você é um profissional, tá? Você é muito bom, acredite em você, porque eu acredito em você. E eu sei que você vai acreditar em você mais ainda. Depois que você gritou aí que vai pegar, pegar, você tem que acreditar, rapaz. Beleza. Bonito e canta muito. Vocês vão cantar mais uma pra nós? Vão cantar mais uma pra nós. Eita, nóis. Vamos mais uma pra nós. Solta o som, DJ. Vamos de ex-amorê? É. Simbora, então. Vamos lá, então. Simbora. Vamos lá, então. Alô, ex-amor, já me superou. Mas quero fazer amor. Amor, ex-amor, já me superou. Mas quero fazer amor. Dá aquela descebinha, por favor, dá aquela descebinha, por favor. Do jogo que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor, dá aquela subidinha, por favor. Do jogo que a gente fazia, até amanhecer o dia. Vemora, será que você tá cruel? Vemora, será que você tá cruel? Alô, ex-amor, já me superou. Mas quero fazer amor. Alô, ex-amor, já me superou. Mas quero fazer amor. Dá aquela descebinha, por favor, dá aquela descebinha, por favor. Do jogo que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela descebinha, por favor. Dá aquela descebinha, por favor. Do jogo que a gente fazia, até amanhecer o dia. Sucesso. Ai, vocês viram? Vocês viram? Eu tava igual a cobre mal montada Ai, gente Eu quase deixo aquela decidinha assim Subi aquela subidinha assim Ai, quanto romantismo Eita, meninos Ó, o microfone nem suportou Meninos O microfone deu pra abrir uma de junta Rapaz, o negócio é sério A gente quer agradecer demais o convite Que você fez pra gente A gente não pôde vir da outra vez Mas hoje a gente tá realizando um sonho É cheiroso Mas eu vou botar vocês pro sofá Por gentileza Pro sofá, garotos Você viu? Dá aquela mexidinha, amor Dá aquela mexidinha, amor Aí você quebra assim Igual a cobra mal matada Uh Aí pra um lado, pro outro Vem, professor Vem cá, professor Professor Juju, Juju Dá aquela mexidinha, amor Dá aquela mexidinha, amor Uh Juju Juju Eu Você dançou Você dançou? Você dança a ver, Juju Ai A menina, Juju Quer aprender, Juju Quer aprender, Juju É a cobra mal matada Você já viu a dança da serpente? É aquele negócio que vai assim Vem assim Assim? Uh É nóis É quase isso Quase isso Mas a gente vai aprender, Juju Tá bom demais hoje o programa, né, Juju? Tá uma delícia, né, professor? Pena que o ano tá acabando, Juju Ah, professor Não vamos falar de coisa triste agora, não? Então deixa eu chamar um cheiro pra cantar aqui pra nós Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco Depois Eu tenho apresentação maravilhosa pra nós Um casal E um pãoz Que casal é esse, Juju? Depois eu te conto Então tá bom, daqui a pouco Chama mais um São mais um Carlos Eduardo Silvano Chega pra cá, meninos Vocês estão pensando que vocês vão sumir, é? É? Já tomou a guia? Já Já descansou? Beleza E deixa eu aproveitar aqui e te corrigir, pode? Pode Carlos Augusto e Silvano É, tá vendo? Tá vendo? Ela falou só pra você estar muito perto Olha pra isso aqui, ó Quem escreveu o Carlos Eduardo? Olá, ó Você? Dá um pau na cara do produtor Não, mas é interessante que ele foi lá perguntar pra mim ainda Vem Brincadeira Tá vendo? É Tá vendo? Não que sair daqui a gente conversa Ô, Juju Oi, amor Vamos mandar um abraço, pessoal que estão curtindo a gente Manda, manda Santa Rita passa quatro, né? O grupo Ele só passa quatro, não passa cinco, não? Dona Neca também tá assistindo A Dona Neca também tá assistindo Mas tipo uma coisa, não passa cinco, não? Não, só quatro Só quatro? Passa de cinco, sim Passa? Passa seis, sete Colocar os dois joios no chão, duas mãos e o nariz Virou gimento Virou gimento Fala nisso, o telefone nosso de contato É isso? Vai passar aqui ou não? Não, aqui ele não passa não Não, não vai passar Ele não tem como passar aqui não Pega aquele pano ali Pega aquele pano ali Pega esse pano aqui pra ser Inclusive Eu gostei dessa técnica Ele passa aqui, é? Passa? Ah Eu tô comendo É um presente que a gente trouxe pra você Foi? Abre aí, gente Vamos fazer assim É, claro Amor Ah, pode colocar na mesa também Eu vou lavar os pratos agora em diante, viu? Tem que enxergar os pratos na sua casa, né? Eu passei sem lembra o telefone, né? Aí, lê aí Deixa eu passar o telefone Você vai passar ali na tela? Boa Ah, ele vai passar na tela Vou passar na tela Filma aí Deixa eu abrir, deixa eu abrir aqui Abre Ó, põe aqui, ó É, aqui, ó Ó, ó Foca aí Isso Ó lá, ó Aqui é coisa chique Ó lá, ó Já tá ali Olha lá que maravilha Nós somos chiques Legal, hein? Aqui o negócio é chique É chique no último É, aqui no primeiro Não chega nem no último E vamos também, gente Agradecer Todos os radialistas do Brasil Olha Tô tocando muito nessa música, né? Parceria, graças a Deus Mas, como não tocar A música de vocês é gostosa demais, gente Obrigado Eu vou, eu quero, eu quero meu CD, tá? Eu não aceito menos Não, tá aí, tá aí Porque eu vou colocar no carro E vou andar lá em Maringá E essa próxima música É uma composição que nós vamos cantar daqui a pouquinho Vou falar dos compositores do Zé Dofole Zé Dofole Zé Dofole Zé Dofole fazia parte do trio maracanense Zé Portura, Citaragueira E Zé Dofole, né? Olha, que chique Os olhos, é perfeito pra ela É O primeiro compositor foi feito Foi feito pra aquela cheirosa ali Dos olhos mais lindo Gente, aqui tem uma cheirosa Que os olhos dela Aparece um lago Aquele lago azul Lago azul É Mas esse lago azul Você não sabe o que você escolhe por trás deles Ai, querido Eu prefiro não saber, tá? Deixa só pra ele essa descoberta Não conta pros outros De jeito nenhum Conta não Não vou guardar o segredo, tá bom? Meu, conta não Vai que alguém se interesse Juju Você sabe que eu fiquei apaixonado por você, né? Foi? Foi E eu também? Que coincidência A minha paixão maior foi o cabelo É Eu vou te dar um de presente Eu vou te dar um de presente Você não quer fazer um presente nessa peruca aqui, não? É Eu vou dar um presente pra ele Depois uma peruquinha dessa vermelhinha Você vai ficar um charme Meu Deus do céu Mas eu achei Eu senti uma maldade nisso Olha Jamais A Juju não tem maldade Eu sei Nenhuma Só no sinto de cabelo Deixa eu aproveitar e agradecer Aproveita Eu tô vendo que você tá aproveitando Pode ficar à vontade Aproveitando Obrigado pelo convite Pelo espaço que estamos dando, tá? Ah, vai ter sempre, meu querido E Deus continue te abençoando sempre Ah, nossa, meu querido É nós Muito obrigado e até a próxima Se Deus quiser Ah, não vai dar não, não Juju Sim Oi, oi Eu fiz nem o microfone dele Ah, tu para de dar abraço Um abraço pra Rose A gente tá na época da pandemia E também pra MC Conelo Que são duas pessoas maravilhosas E aí Que tá sempre aí junto com a gente Rádio Mix Abraço Rádio Mix Sucesso Sucesso Juju Gatinha Programa feito por você E Rádio Mix É sucesso Sucesso É sucesso Ele afirmou a voz Ele afirmou a voz Vamos deixar isso pra lá E botar a música Vamos nessa Fui Me senti um lamparim na boca de um jacaré Me senti um peão medroso no ramo de um jacaré Parecia tempestade Entrando pela janela Cheguei a temer de medo quando olhei nos olhos dela Não sabia o que fazer pra me livrar desse feitiço Insistir em me olhar e eu querendo me livrar disso A Deus eu fiz uma peça e comecei a se intervela Para que desse uma força e livrar nos olhos dela Parecia uma bala tocando de um canhão Entrando no peito mesmo e rasgando meu coração Mas eu podia tentar Já fui preparando a cela E fui botando de esfora os terríveis olhos dela Eu já era um furacão que destruiu onde passou Não tem o sol da manhã Cê cantou o baile da flor Me senti um dançador pulando em cima da terra Eu tinha o medo que eu tinha e caí nos braços dela Parecia uma bala tocando de um canhão Parecia uma bala tocando de um canhão Entrando no peito mesmo e rasgando meu coração Mas eu podia enfrentar Já fui preparando a cela E fui botando de esfora os terríveis olhos dela Eu já era um furacão que destruiu onde passou Não tem o sol da manhã Cê cantou o baile da flor E senti um caçador pulando em cima da terra Perdi o medo que eu tinha e caí nos braços dela Vocês iam cair nos braços dela, né? Mas quando eu vi esse chute, eu digo assim Nem vou chegar de junto Pode ser, chute desvia Chute desvia Esse chute Ó, eu queria que mostrasse aqui Daqui a pouco eu vou mostrar Esse sapato desse rapaz aqui Eu tô com medo da nada Não sei se isso é uma cobra Que diacho que é isso aqui É uma cobra, um jacaré É o que mesmo esse sapato É alguma coisa, viu? É alguma coisa Ó, parece uma cobra isso Parece uma cobra Gente, um outro tá com cascavel, ó Um de cobra É jacaré É jacaré Isso aqui é couro de peru É de peru É de avestruz, avestruz Não, vamos deixar sendo de peru É natal Não tem avestruz no natal Tem peru, né? Embora esse ano eu acho que vai ser galo Tá difícil o negócio, né, Júlio? Tá, eu acho que vai ser galo, né? Vamos deixar um grande abraço aí pra todo o pessoal Força, galera Essa tempestade vai passar Se Deus quiser Verdade, verdade A gente sente muito pelas vidas que se foram Mas nós que estamos aqui Nós temos que ter muita fé em Deus Nossa Senhora Aparecida E continuar na batalha, né? Gançou o Brasil, né? É Gançou todos nós Mas manda um abraço Eu quero mandar um abraço pro Pelegrin, funilaria Pro açougueiro e pé de casa O engraçado do lado lá Um abraço aqui de vocês Eu acho melhor botar vocês ali no sofá Tchau, obrigado Obrigado Tchau, até meu estande Obrigado, gente Valeu No sofá, amigo No sofá No sofá, por gentileza Valeu, galera O negócio aqui é assim Por gentileza No sofá Opa Eita, nós Aqui é assim Programa ao vivo é assim, gente É assim É muita animação É Ô, gente Hoje a gente tá numa vibe especial Porque temos aqui um casal que tá representando todos os papitos e mamitas do Brasil É E assim, como eu estou orgulhosa do nosso professor Porque no mundo que a gente vive hoje, uma das coisas que menos tem é valorização De pai e mãe Mas ele, ele tem essa sensibilidade Chega aqui, professor É, Juju Tô chegando, Juju É Você sabe que eu te amo, né, Juju? Eu também te amo, mas eu amo mais tua mãe Ah, é? É Olha Que é igualzinha a mamãe, né, mamãe? É, mamãe é linda Pode chamar a mamãe aqui pro palco? Mamãe, papai, por gentileza Papito Vê os meus papitos aqui Vem cá Olha, gente A mãe dele parece aquelas bonequinhas de porcelana A gente fica até com medo de encostar ali junto e quebrar Isso De fofucha que você é Cadê? Tem, só tem esses mesmo, né? Você, posso me confrontar a sua mãe? Cheiroso, por favor Minha cheirosa Como é ser mãe dessa criatura maravilhosa? Eu tenho dois filhos, né? Tenho ele, que é um filho maravilhoso que eu tenho Que é uma pessoa humilde, alegre Ele vê as pessoas que ele gosta Ele procura ajudar Olha só Entendeu? E como filho, ele deve ser um grande filho, né? Ele é muito bom Tem um coração maravilhoso A gente já te ama, tá? Obrigada E esse papito, como é ser papai do professor Reimundo? É Apesar de, quando foi pequeno, deu um trabalho danado Ele, com mais ou menos 11, 14 anos, ele não levava essa flor de criança Era brigão Sim, brigão É mesmo? Nossa, e agora se transformando em esse ser humano Manso, humilde Depois foi para o Japão, ficou 16 anos Olha Outro homem, né? Gente, quando seus filhos tiverem desobedientes, manda para o Japão, viu? Lá eles voltam a 7 Eu já tenho, o meu mais velho estava 26 anos lá no Japão Ele está aprendendo também a voltar assim, né? Ele não quer saber de voltar mais Quer não? Ele está com medo Ele está com medo de voltar, não é? Virou o Japão Gente, eu quero dizer que para a gente é uma honra Ter vocês dois aqui Prazer a todo Vocês estão representando todos os papais e mamães do Brasil Eu fico feliz Seu filho já é amado pelo Brasil, né? Ele já tem o lugar dele especial Como professor Reimundo E também como meu amigo Não é, professor? Então, eu quero agradecer Por vocês terem vindo aqui hoje Obrigado Por essa honra Eu fico até com vontade Eu olho para ela Tentando entender Será que ela está me vendo? Ela está com os olhos tão fechados Será que ela está me vendo? Porque aquelas bonequinhas de porcelana Não tem, gente? Japonesinha assim Com aqueles olhos fechadinhos Eu nunca estive perto de alguém assim Tão bonitinho assim É uma honra, viu? Obrigada E quando quiserem Fique à vontade E você, professor Reimundo O que você quer dizer para nós? É bom demais, Juju É Você sabe a idade dos dois, Juju? A idade dos dois? É Juntando os dois? É Dá 100 anos É muito mais, Juju Dá mais? Dá quase 200 Misericórdia Ele tem 100 e ela 90? Papito tem 78, né, Papito? Com carinha de 30? E a Papito tem 77 Com carinha de 20? E eu tenho 25 Em cada perna É, gente? É isso que a gente quer dar como exemplo Família É isso Programa feito por você É família Cada artista que vem aqui Cada pessoa que vem aqui É família Tá? Então, mais uma vez Obrigada Por gentileza Fique à vontade Fique à vontade Que vamos continuar o programa Vamos, Juju Vamos Vai ter coisa boa, Juju Vai Tem um cheiroso Que eu tenho que chamar É Tem 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 esse aqui Tem esse aqui, Juju É, eu tô tentando aqui Ver Porque assim, o meu produtor hoje Colocou o nome do povo Tudo ao contrário Né? Uh, sextou Uh Sextou Sábado Luke, esse aqui é quem? É o nome daquele É o nome de pedra, né? É Jesus Você tá bem, cheiroso? Tô muito bem Muito feliz por estar aqui contigo Ai, meu Deus Mas como tu é grande Ele sempre falou de você É, meu? Sempre convidou Nunca te lembrou de mim Muito bem Sempre falou bem É Que beleza ter você aqui Mas assim Eu tenho que ficar Chega pra cá um tiquinho Que eu tenho que ficar olhando pra cima Assim, ó É Gente É um metro e oitenta e três É Um metro e oitenta e três É, oitenta e três vontade de ficar do seu tamanho Mas Vai cantar uma musiquinha pra nós Você vem de onde, cheiroso? Eu moro aqui em São Paulo Mas eu vim da Bahia Do estado da Bahia Mentira Sim, baiano Do que lugar da Bahia? Ah, só uma cidadezinha bem pequenininha Chamada Cafarnaum Eu conheço, vizinho Na verdade são duas cidades É Cafarnaum e Ceába Eu conheço Chapada de Amantina Chapada de Amantina É, Copa, eu tenho Em Cafarnaum Eu nasci em Ceába Eu me criei Depois vim pra quê? É, menina Ceába Perto de Barreiras Luiz Eduardo Luiz Eduardo Vitória da Conquista É, gente Eu sou da Chapada de Amantina É dificuldade Eu sou de Serapa É o melhor abacaxi do Brasil Do Brasil É por isso aqui Olha o abacaxi Olha Olha o efeito abacaxi Tá vendo? Ó Ui, quanta belezura Isso tudo é abacaxi de Itaberaba Tudo é abacaxi de Itaberaba Fala aí nisso Manda um cheiro Um cheiro Ô Rafael Rafael, Rubia Mãinha Mãinha Um cheiro pra você Ai, cunhadinho Você Que fica lá Cio, cio Pra vocês Um cheiro Em Itaberaba Pra todos aí Um cheiro Manda um cheiro Lá pra família Eu quero mandar um cheiro Eu quero mandar um abraço Bem forte Pra meu amigo Lala Lala Proprietário da Nova FM Nova Web Rádio FM 99.7 De Ceabra Ceabra É Carlinhos Isso é Carlinhos Essa é pra balançar O tempo passou Já esperei demais Você se esqueceu de mim E nem olho para trás Aí fiz uma canção O sucesso chegou Quando você me ouviu Disse que sou seu rapaz Então diga Diga que é mentira Deixe-me ser tão fingida Pois não ouvi nem despedida Então diga Diga que é mentira Hoje cê quer voltar atrás Mesmo assim não te quero mais Simona Saga Isso é Carlinhos Bora balançar Bora balançar Abraço aí pra meu produtor Reina Produções E da Piscirica da Serra Grande empresário O tempo passou Já esperei demais Você se esqueceu de mim E nem olhou para trás Aí fiz uma canção O sucesso chegou Quando você me ouviu Disse que sou seu rapaz Então diga Diga que é mentira Deixe-me ser tão fingida Deixe-me ser tão fingida Pois não ouvi nem despedida Então diga Então diga Diga que é mentira Diga que é mentira Mesmo assim Mesmo assim não te quero mais Mesmo assim não te quero mais É pra tocar no paredão E o contato Meu Deus do céu É não Aqui com ele aqui Quando ele disse que era mentira Eu quero que ele diga agora Que é verdade Gente Um cheiro Nando Sampaio e Matheus Meninas Amo vocês Cheiro pra vocês Pras baladeiras Ai É Juan Hulk Oh Hulk Oh Hulk O Juju Hulk Júlio Eu ia falar justamente isso agora É Você falou do Hulk Hulk Aqui não é Hulk não Aqui é Homem Peda Homem Peda Aqui os super heróis Tão chegando tudo aqui O programa tá bom É excelente Tá delícia Cheiro meninos Juan Nando Sampaio e Matheus Rei Grande Rei Né Um cheiro pra todos E vamos de música Gente Vamos de música Porque o dia hoje O dia hoje eu tô assim Eu tô arisca hoje Oi Salve Eu quero contar Eu quero contar O que o nosso sucesso Na guerra A louvação Da esta cidade De vocês Marinha É pra tocar no paredão É pra balançar E eu conheço Uma garota E ela é bem baixinha Bundinha Revitada Cinturinha Bem fininha Ela chega no piseiro E começa a requebrar O nome dela é abelhinho Piseiro Vai começar Conheço uma garota E ela é bem baixinha Sim, 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 sim Piseiro já começou Sim, sim, sim Não tem hora pra acabar Sim, sim, sim A abelhinha tá descendo E os mano querem encaixar Sim, sim, sim Piseiro já começou Sim, sim, sim Não tem hora pra acabar Sim, sim, sim A abelhinha tá quebrando E os mano querem encaixar Alô galera da nova É Filipe, Seabra, Bahia E o contato Pra chão Só é 11, 9, 7, 11, 8, 4, 8, 8, 0 E eu conheço uma garota E ela é bem baixinha Bundinha arrebitada Cinturinha bem fininha Ela chega no piseiro E começa a requebrar O nome dela é abelhinho Piseiro vai começar Conheço uma garota E ela é bem baixinha Bundinha arrebitada Cinturinha bem fininha Ela chega no piseiro E começa a requebrar O nome dela é abelhinho, o piseiro vai começar Sim, 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 o piseiro já começou Sim, 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 não tem hora pra acabar Sim, 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 a abelhinha tá sentando E os mando querem encaixar Sim, 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 o piseiro já começou Sim, 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 não tem hora pra acabar Sim, 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 a abelhinha tá sentando E os mando querem encaixar Sim, 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 o piseiro já começou Sim, 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 não tem hora pra acabar Sim, 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 uma abelhinha tá descendo E os mano querem encaixar Sim, 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 miseroso é que o vizou Sim, 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 não tem hora pra acabar Sim, 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 uma abelhinha tá sentando E os mano querem encaixar Um agradecimento de PS, estúdio, produção estatística Alô, povinho do PS, estúdio, meu brother Gratuito do mundo do negão da pesadinha Isso é, Carlinhos, somos a galera Esse negócio aí da abelhinha e o abelhinho quer encaixar Eu não entendi muito direito esse negócio aí, não É melhor mandar ele encaixar lá de outro canto Aqui no programa vai ser, não encaixa não, querido Vai encaixar lá longe, viu? Ó o ferrão da abelha, bem pro outro lado Bem pro outro lado, né, Ju? Bem pro outro lado Vem aqui, coisa boa, hein? Juju, quero deixar um recadinho aqui Pode deixar, para a vontade, querido Você vai deixar ou você vai falar? Eu vou deixar Você vai deixar? Então deixa, solta aí Fala Quero agradecer a você e o Paulo Sérgio que trouxe a gente pra cá O meu nome? Paulo Sérgio Quem é esse? É esse cara aqui, é o meu pai aqui Esse Sérgio é de onde? Sérgio, Sérgio, todo lá da zona norte Ah, o Sérgio de lá Porque a gente só conhece o Paulo dos Teclados Paulinho dos Teclados É, o Sérgio ali me conhece Sérgio, ei, enxergo você Paulinho dos Teclados, pois é Quero mandar um abraço aqui pro meu empresário Rina Produções Gente, o rapaz é chique Tá Telefone pra contato, pra show Gente, é o 11948970629 Repetindo, 11948970629 Ou o 11975584880 Será que você poderia falar mais devagarinho? 7, 5, 5, 8, 4, 8, 8, 0 É, nóis Juju, eu quero dizer pra todos aí que Pra todos os mundos Dia 12, tem show dia 12, dia 13, dia 19, dia 26 E tem outros aí que eu ainda não sei É? Isso, dia 12, forró da Rita Ih, dia 13, tô em barulhinho Gente, eu achei Rita Ah, não vou prender ela não, não vou prender ela não Não, não Tem que só No forró do Ribamar, arrebentando Ribamar quem? Ribamar Mas não é o Ribamar Sai de baixo não Não, né? Não Tá bom, tá bom Forró do Ribamar, dia 19, dia 26 Esse homem tá achando os nomes No forró da Bia Meu Deus do céu, ele achou Rita Ele achou Rita, ele achou Bia, achou Ribamar O Ribamar Tá achando todo mundo Tá achando todo mundo, tava tudo perdido, né? Tudo perdido Olha, o menino tá de agenda, hein? Cuidado com Covid, tá? Sim Se cuida nada de muvuca, pelo amor de Deus, viu? É só mesa, só Ah, bom, isso aí Porque a gente quer você no próximo ano aqui de novo No próximo ano de novo É Fala, Paulinho Amanhã é onde mesmo, amanhã? Amanhã, não lembro mais Amanhã é em... Amanhã, ó, gente Amanhã, a gente já tá na live Gente, leve sua máscara, tá? Gente, mantém o distanciamento É É E começa a ser determinado É Amor, o forró da Rita É, vou tá na Rita Você vai tá lá Ô, Rita Peraí, peraí Você vai tá na Rita? Não, vou tá no forró Ah, como que você vai tá em dois lugares ao mesmo tempo? De novo É verdade Amanhã não passa Eu não faço Amanhã não vai ver Rita, não Rita, amanhã vai levar Vou botar com esses caras ali, ó Que eles estão trabalhando Amanhã Não vou tá Ó Que hora que é a live lá? Ah, vou tá sim É só de noite É só 11 horas É, mas é o da gente Ó, amanhã temos uma live especial A última live Da dupla Nando Sampaio e Maneus E, convidados É, doutor Gabriel Vai estar lá Juju, gatinha Acorda, nossa Vou tá sentado assistindo lá Eu vou assistir vocês Vai estar Paulinho Como é o nome dele? Paulinho Paulo Sérgio Paulo Sérgio Ele é Paulo Sérgio Como tecladista Paulinho nos teclados Professor Reimundo também Vai estar lá É, Juju Mas eu não entendi Porque é tudo Paulo Paulo Sérgio Vai estar Paulo Sérgio E Paulo dos teclados Vai estar os dois Vamos cantar Vamos parar Porque, né Eu acho melhor cantar Os nomes daqui a pouco Tem duas caras Cheiroso Eu vou botar você no sofá Cheiroso Você sim, Paulo? Eu vou usá-lo Eu vou usá-lo Você vai usá-lo? Eu vou usá-lo Ai, então fique à vontade Ai, querido Então fique à vontade Ele vai usar esse Cheiroso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então só vai segurando, lembra? Quebrou, quebrou, mas sim, a sua vai Quebrou, 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 quebrou Olha a galinha no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia foi acontecer Sim, a sua vai, eu vou me perdoar Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Olha a galinha no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia foi acontecer Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou Olha a galinha no meio do salão Quebrou, olha a galinha no meio do salão Eu sou a língua, o pessoal do portão musical Que você sabe de alguma coisa aí Vem se contraste com a minha querida Jiu Jiu Começamos juntos misturados, certo Jiu? Tamo junto Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Você que sai do outro lado da galinha Um beijo no seu coração E não pensa Se Deus tiver a semana que vem A gente não vai estar presente, mas Tamo aí Juntos pra se ver o ano 2021 Cheio de energia, cheio de alegria Cheio de amor, cheio de paz É isso, Jiu Jiu É isso aí Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês A produção Eita nóis Vamos agora chamar o pessoal pra vir pro palco É gente Vamos... Falta quantos minutos pro final Quantos minutos nós temos, gente? De... Vinte minutos Ainda dá pra ouvir uma música daqueles dois ali, ó Eu quero ouvir uma música daqueles dois, cheiroso Eu quero uma música linda Cadê aquela música linda de vocês? É... Eu quero ouvir aquela música linda do Everton Ai, o microfone tá logo aí, cheiroso Aí, ó Parlin Parlin Isso A gente não pode dar o telefone de contato? Não só... Não, você não deu o telefone, não Você passa o número, por gentileza Viu? Se vocês querem dar o telefone, dá pra mim Tá? Todo mundo aqui quer dar o telefone Dá pra mim Que o meu já tá ficando velho Né? Mas pode passar o número, por gentileza, meninos Telefone de contato de Everton e Gabriel É 14 998 79 1961 Isso De novo 998 79 1961 É? E as redes sociais? Como é que acha o Everton e Gabriel? As redes sociais tá Everton e Gabriel Hã? O cheiroso O Instagram também Eles estão estragando Viu, gente? A gente quer agradecer também a A Rádio Star Mix que Tá compartilhando o Instagram do Everton e Gabriel também Cheirosa! Mandar um abraço pra aqueles meninos ali A que é minha Manda o São Paulo e Matheus Manda o São Paulo e Matheus Manda o São Paulo e Matheus Ah, eu também tenho que mandar um cheiro senão vão brigar com eu Oi Cheiroso Cheiroso Você Não, não é você não É o Veck Flávio Veck Meu amigão lá de São Carlos Um cheiro pra você Vai estar com a gente No especial de Natal Flávio Veck É A gente vai ter o Flávio Veck Vai ter mais outras pessoas que são surpresa Ha ha Só coisas boas Ruã Cheiro Ruã A Ana Rosa Pediu pra mandar um cheiro pra ela Um cheiro Ana Rosa Em Sarandim no Paraná Um cheiro pra você Viu? Minha cheiroz Você não fala comigo há uns dias Mas eu te amo assim mesmo Viu? Agora Podemos fazer mais um agradecimento? É claro E vocês vão mandar cheiro pra mais ninguém não? Queremos agradecer também A cachaça Ah, eu também a cachaça Ha 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 Essa cachaça Eu já não sou certa da bola Essa cachaça é muito boa É, eu não sou certa da bola E ainda tomando aquela ali que eu vou ficar Ha 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 Quero mandar também um beijo pra minha namorada Meu filho Quanto sim você tem? Ele tem seis e você tem quantos? Eu tenho três Eu tenho três Três Ele tem três e ele tem seis E... Começou cedo hein Fih? Ah, bastante Eu só tenho um e ele tem seis e esse tem três Isso aí, tá forte hein Manda um abraço pra minha namorada Fala o nome das crianças Que não é o nome das crianças? É, a Sara Yasmin Sarinha Cheiro O Brian Felipe Uau Brian Felipe Cheiro E a Giovana Mirella Giovana É? Giovana Os meninos estão mandando um cheiro pra você E você vai falar o nome dos seis não? Vou falar Fala aí o primeiro Então, vou mandar um abraço Pra minha esposa Priscila, né Que tá assistindo agora Priscila, corajosa Eu te admiro, viu criança Eu sou tua fama, mulher Pra minhas filhas Ágata, Sara, Stephanie Oi, oi Pera aí, pera aí A filha é dele ou é dele? Pera aí Essa agora eu não entendi Mandar um abraço Sara, Sara Ágata Ágata Não, não É Ágata Ah, tá Ágata A Sara A Stephanie Maria Eduarda Oloá E Caio Meu Deus do céu Pouquinho Você tá tentando chegar um menino agora, né? Não, não quero mais não Não quer mais não? Não Ele tá tentando, ó Né, minha filha corajosa Eu te admiro, viu? Continua aí que uma hora sai um menino Quando tiver um time de futebol feminino, aí a gente vai ter um menino E manda um outro cheirinho lá, né? Um cheiro Meus amigos que estão assistindo que é o batata e a... Batata Eu adoro batata cozida Batata E a Karina, que é a esposa dele, né? Um cheiro... Mas eu não tenho outro nome não Porque batata cozida é bom Assada também Um cheiro cheiroso E pra você e pra sua esposa Quem mais? Por enquanto é só Por enquanto é só Ó, depois de seis crianças Vamos... Vamos de música, viu? E essa música eu acho que pessoalmente pra você, hein? Vamos de música Diz que é pra eu, então vou ficar aqui de plantão Garajosos De lá pra cá pra vocês Minha vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste Se eu era um cara triste pelos gratos Eu não sinto tanta falta de você De lá pra cá mudou a minha vida Não tive mais vontade de viver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora Quando você foi embora É a madrugada Ponta na cabeça Louca, brusa, sol Triste E eu olho em cabeça abaixo Olhando pra calçada No escuro No escuro, lentamente Vi você Com mim Com você eu chorei Chorei Com você eu sofri Sofri Com você eu errei Errei Com você eu aprendi Com você eu chorei Com você eu chorei Com você eu sofri Com você eu errei Com você eu errei Errei Com você eu aprendi Essa luta que é especialmente pra você É, terminou Assim nós não aguentamos De lá pra cá mudou a minha vida Outra paixão pra mais de metro Não tive mais vontade de te ver E eu e o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora é a madrugada Volta na cabeça Volta na cabeça Louca, brusa, sem Espírito E eu olho em cabeça abaixo Olhando pra calçada No escuro No escuro, lentamente Em você Sumi Com você eu chorei Chorei Com você eu sofri Sofri Com você eu errei Ei 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 Com você eu aprendi Com você eu chorei Chorei Com você eu sofri Sofri Com você eu errei Ei 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 Rapaz, que música brita essa Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado De quem é essa letra, hein Do Chico Rei do Paraná Gente Mas vocês cantou lindamente Eu e esse Eu e essa garrafa aqui A Juju gostou do Pega Saci viu É Se Pega Saci eu não sei Mas a Sassana já segurou ela aqui já Eu achei tão bonitinho o papel rosa Eu não sei nem o que tem dentro Mas Né Que música Que bonita essa letra Como ficou maravilhosa na voz de vocês Obrigado, obrigado Gente É Eu quero agradecer Né Vamos Chega pra cá aí Parlin Como é o nome dele? Paulo Sérgio Paulo Sérgio Paulo Sérgio É agora quem vem pra cá é Paulo Sérgio Paulo Sérgio Por gentileza Muito prazer Vamos estar encerrando o programa Em primeiro lugar Eu quero estar agradecendo a Deus Né Por tudo que Que tem acontecido em nossas vidas Muitas coisas boas Ultimamente Surgiu Eu quero Agradecer A minha família Né Por Por ter acreditado em mim Pelo menos Da metade Pra cá Principalmente Eu quero agradecer Uma pessoa muito especial Meu esposo Bartolomeu É meu parceiro É É É alguém que acredita em mim Alguém que tá aí do meu lado Que faz de tudo Pela Juju Então Bartol Eu sou grata Por tudo que você faz comigo Viu meu cheiroso Saiba que você é alguém muito especial Eu quero agradecer também a Paulinho Que No início É Houve coisas Para que ele não estivesse aqui comigo Para que ele não estivesse aqui comigo Mas o que me alegra É saber que Deus Agrade Porque eu não sou uma apresentadora Eu sou uma pessoa comum Qualquer uma outra aí Mas eles acreditarem em mim Me deram essa oportunidade Na pessoa do Rodolfo e Andréa Quero dizer Obrigada a vocês dois Que Deus abençoe grandiosamente Pela oportunidade Tá Quero agradecer também Ao professor Reimundo Que Que Mesmo Que Deus Que Deus Multiplique Na sua vida Tudo aquilo que você me desejar É o que eu te desejo De bom Para todos vocês E agora gente Todo mundo para cá Porque a gente vai Solta o som aí Solta o som Oi Oi Pode falar Pode falar Só agradecer a Casa de Carne Moreira Pronto Casa de Carne Casa de Carne Não quer nem saber de carne Como é o nome do Mel? Pode botar o microfone Mais próximo da boca E vai lá Agradecer também A minha tia Que ajudou a gente Fazendo aqui também Opa Um cheiro Um cheiro para você Marinês Que é a IGP Mel IGP Mel Mel foi da boa Ela vende mel gostoso Se você mandasse um beijo Para minha namorada Viviane Vivi Corajosa Ó Ele já tem 3 Viu? Mais 3 Viu Vivi? Cheiro Cadê o Professor Reimundo gente? Ela também tem 3 Ela já tem 3? Então são 6 Ô meu Deus do céu Eu botei com o parceiro Eita nós Professor Reimundo Chega Jogo É Vamos estar finalizando Vai estar finalizando Com que música aí? Que música aí que você vai pedir aí? Oi Qual música que vai vir? Oi Oi gente Oi gente Oi 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 Vamos embora Abaço todos vocês aí De uma baera Fute de sal lá na Braslandia Lá na freguesia do UOL Ei Ei Vem 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 Todos aqui Todos aqui Todos aqui no palco Ei Todos aí no palco Ei Eu sou teu amigo e mais tem nada Eu quero sim, nada Como é que vou guardar todo esse amor que tem Me fala, vou é que vou pegar na sua mão e não poder Professor, eu te sinta beijado, professor Eu peço então certo da tua boca e não poder Beija-la, o fim do dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma raiva E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia, principalmente esse dia E não quero que aconteça Então sua amizade, eu quero falar E toda vez que você me disser Eu vou responder, favor E voe, moleque, vai lá E quando eu vou te perfeita Eu vou te responder, favor Eu vou responder, favor E eu posso dizer que todos te amo Me amo Eita, 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 eita Eita, 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 eita